Estamos começando mais um Braducast. Podcast oficial de Caxias do Sul. É isso aí, Brunão. Tranquilo? Pro de boas. Estamos aqui com quem hoje, Brunão? Hoje estamos aqui com ele, Maurício Deon. Eu mesmo. Tudo certo, Maurício? Beleza, galera. Tudo ótimo. Se sentindo bem, se sentindo tranquilo. Me sentindo ótimo. Dia foi bom? Dia foi ótimo. É excelente. Estamos vivendo um frio desgraçado, mas que faz parte da nossa cultura sulista. Inclusive, eu acho que o último episódio que a gente gravou, a gente estava de manga curta. Pior. Muito provável. A gente estava de manga curta. Pode ter sido hoje de manhã, por sinal. Estava quente, né? Exato, exato. Mas para começar da melhor maneira, Maurício, quem é o Maurício Deon? Quem está aqui na nossa frente? Cara, legal demais, galera. Obrigado em primeiro lugar. Para mim é uma honra sempre participar com vocês, participar de momentos que a gente possa bater um papo sobre o que a gente sabe e sobre o que a gente vive no dia a dia. Certo. Cara, o Maurício Deon é um cara que antes de ser um profissional, é uma pessoa, assim como vocês. Então, sou um cara de 26 anos, casado, com dois filhos. Caraca. Dois filhos pequenos. A gente começou, emendou as fraldas e fechou a fábrica. Foi um pico rápido, né? A gente, produção foi... Foi e segurou. Isso aí. Tenho dois pequenininhos, um de 10 meses e uma de 2 anos e 7. Ah, que legal. E vamos lá, um cara de 26 anos que iniciou uma empresa com 18. Com 18? Com 18 anos. 18 para 19, no segundo semestre da graduação. Fundou. Da graduação. Então, sou um cara meio maluco nesse sentido, a nível de empreender, a nível de ideias, a nível de estar sempre buscando algo novo. Empolgado para caramba. É um cara que ama música, que ama tudo que envolve arte e criatividade. Então, acho que é por isso que eu estou aqui. Legal. E como é que chegou o empreendedorismo na tua vida? Por que que tu era maluco para empreender? Tu falou que estava na graduação, né? Cara, na verdade, assim, desde o meu ensino médio, na verdade, eu tive um... Eu fui muito instigado à curiosidade, basicamente. Porque eu estudei o meu ensino fundamental todo em escola pública, mas eu fiz o meu ensino médio no CETEC, que é a escola da Universidade Caxiasu. E pelos três anos eu participei de bolsas de pesquisa. Então, aquela iniciação científica toda, eu estive lá no ensino médio. Cara, em áreas que não tiveram nada a ver com o que eu fiz depois. Então, a engenharia e história, coisas que depois se perderam totalmente na minha vida. E tu não lembra mais nada sobre aquilo. Não quero lembrar, por sinal. Mas despertou uma essência, né? Então, eu iniciei a graduação. Na época que eu iniciei a graduação, eu estava trabalhando em uma TV aqui de Caxias. Logo que eu iniciei, eu comecei um estágio aqui na CQ7 TV, que era uma TV empresarial. Ainda existe, mas hoje é mais voltada para a web, né? Ainda existe. Ainda existe. Guerreiros. Pô. Em Caxias do Sul, uma empresa de comunicação de tempo atrás da vida. Exato. O seu Carlos Quadros, o fundador da TV. E eu trabalhava lá como estagiário, literalmente faz tudo, né, cara? Então, eu já tinha uma noção ali de editar vídeo, já captava, editava vídeo, falava com os entrevistados, fazia a vibe que vocês fazem aqui, entendeu? Eu fazia para o que não era meu, basicamente, né? E o empreendedorismo surgiu na minha essência já desde lá, mas surgiu a oportunidade de empreender ali tão cedo através do meu cunhado, na verdade. Então, como ele via toda essa busca frenética que eu tinha de buscar mais e de querendo coisas novas, enfim, ele chegou em um determinado momento e falou, cara, eu estou querendo abrir um negócio, pensei em abrir um negócio de comunicação para, literalmente assim, eu invisto, tu trabalha, né? Essa era a ideia dele. Sem falar essas palavras, mas era essa a ideia. Isso, a lógica era exatamente essa. Porque o cara não era de comunicação. Não é de comunicação até hoje, né? Legal. Abraço. Te amo. Meu amor aqui, mas, né? E eu não tinha dinheiro. Então, era a combinação perfeita. O cara que tinha dinheiro e o cara que sabia trabalhar com aquilo, né? Ou estava aprendendo, pô, estava iniciando. Então, ali surgiu, cara. E aos trancos e barrancos, no início, eu fui criando casco, aprendendo talvez muito mais ali do que na graduação, né? Não desprezando, pelo amor de Deus. A graduação foi essencial para mim. Assim como tudo que veio depois dela, né? Mas, ali no empreender, naquela loucura do dia a dia, cara, eu criei o famoso casco, né? É. De ver as coisas acontecendo na realidade. Onde é que elas batiam? Onde é que elas travavam? O que eu precisava fazer para aquilo lá funcionar? Entende? Tu realmente experienciou a real face do problema, né? Porque, geralmente, a gente vê podcast, a gente vê, enfim, várias coisas. O cara relata um problema, relata uma dificuldade. Só que a gente não sabe a real face daquilo. A gente enxerga uma máscara, que é só o relato dele, né? Mas, quando você está praticando, a coisa muda completamente. Exatamente. E essa empresa que tu começou ali, é a que está até hoje? É a Fines Comunicação. Fines Comunicação. Que é a agência que existe até hoje. Eu lembro até hoje, a gente comentava antes de iniciar o podcast, né? Sobre a dificuldade aqui na região que nós temos com coisas novas e pessoas novas serem aceitas, né? E eu lembro até hoje, cara, é um piá de 19 anos com uma empresa que não tinha nenhum cliente. Para falar a verdade, eu comecei a agência com a TV como meu cliente. Porque eu pedi para sair de lá para abrir a empresa. E aí, eu cheguei para o Carlos e eu falei, cara, eu continuo fazendo tudo que eu faço aqui, mas eu vou fazer lá, tá? Justo. Ele baixou lá 200 pilas dos 600 que eu recebi. E disse, não, vai embora. Então, cara, no início era alguma coisa, né? E eu lembro até hoje de eu subindo a pé a Moreira César ali, né? A empresa era ali no Pio Décimo. Batendo de porta em porta das lojas com um folderzinho na mão, cara. Folderzinho duas dobras, assim, ó. Com todos os serviços caros pra caramba de imprimir folder duas dobras, né? Pra quê? Sim, muito caro, sabe? Muito caro. Cara da caramba. E eu entregando de porta em porta, falando, ó, uma agência que está surgindo, a gente está iniciando. E foi nessa vibe nada correta aí que eu iniciei. Uma empresa de comunicação, enfim. Vendendo social mídia, né? E vendendo social mídia, vendendo ali o produto de internet, o produto, enfim, folderzinho. Esse é outro ponto que eu queria entrar também, porque começou ali, estava numa fase da tua vida, que era realmente muita mudança. Imagino que o que a empresa oferecia antes não é a mesma coisa que oferece hoje. Como é que tu viu essa mudança? Como é que foi acontecendo? Porque como que vocês começaram e o que vocês fazem hoje? A Finis, ela começou cerca de sete anos e meio atrás, mais ou menos. E é muito legal de ver isso, porque quando eu comecei lá atrás, eu falei pro meu cunhado, que era meu sócio na época, eu disse, cara, a gente não pode abrir uma agência de publicidade. Porque é aquele velho ditado, eu dizia pra ele, tu chuta uma pedra, voa vinte, das vinte, talvez três sejam de qualidade, mas as vinte estão vendendo, né? Mas pra ele, eu quero abrir uma agência focada em resultado. Então, vai ser mais marketing do que publicidade, a publicidade vai estar envolvida, sim, em todo o conceito, né? E aí, desde o início, eu tentei focar muito no ambiente digital. Só que o ambiente digital de sete anos atrás, cara... Outra coisa. Era quando a mídia social, tu publicava um post orgânico e tu alcançava cinco, seis mil pessoas. Em uma mídia de uma empresa local, né? E saia no Facebook. No Facebook, cara. Fazia um post pra uma loja de modo infantil e bebê, que eu lembro que eu atendia lá no início, sem um real e aquilo lá alcançava seis, sete, oito mil pessoas. Que loucura. Então, era uma fase onde o trabalhar com social media era, literalmente, criar arte e criar copy, né? Era isso. Pensar em campanhas, pensar em conteúdo, já surgiu um pouquinho depois. Era aquilo lá, vamos publicar o produto, vamos publicar o preço e a galera vai ver e desse funil enorme que vai enxergar, alguém vai vir. Não tinha tanta estratégia, era mais o postar, postar. Era aquela, naquela época era muito fácil. Tu pegava, tu tinha um produto pra vender. Tu pegava, abria um site, colocava lá preço e um botão de comprar, colocava uma publicação no Facebook, que na época era Facebook que dominava. Era a mídia. Era a única que funcionava. E pronto. Começou a vender. E é isso. Exatamente. E eu noto que, em sete anos, a mudança é recente. Eu vejo que a questão estratégica do marketing digital, ela, na sua realidade, né? A gente sempre teve estratégia envolvida nisso, mas a análise, a questão mais analítica, mais de segmentação profunda, de entender público-alvo, de construir persona, de fazer tudo isso de uma forma que realmente gere resultado no digital, é questão de quatro anos pra cá. E há dois anos e meio atrás, por sinal, nós passamos na agência por uma reformulação muito grande, porque nós fazíamos aquele processo padrão, né? De chegar no cliente, chegar na reunião de diagnóstico lá do cliente, e fazer aquela perguntinha sacana, né? Cara, qual é a dor de vocês? Só que o cliente não sabe, né? Ele não sabe nem explicar. A minha dor é vender pro cliente, né? É sempre essa. É a falta, né? Exato. A minha dor é a falta de venda. Legal. E o que é que tu precisa? Vender. Acabou. Se vira. É teu papel fazer esse milagre, porque não é essa a função direta da comunicação, né? Então, a gente fez um... Por um ano, a gente ficou em estudo de metodologias de análise. Então, hoje, o diagnóstico que a gente aplica nos clientes, ele passa por cerca de oito metodologias que envolvem marketing, publicidade, administração, venda e psicologia. Uau! Legal. A gente entrega lá um diagnóstico no início de qualquer serviço que tem umas 50 páginas, mais ou menos. Em análises profundas. Desde arquétipos, buyer persona, brand persona, necessidades funcionais, sociais e emocionais do consumidor, master idea, que é uma teoria lá que fala, cara, a essência interna da empresa. Por que você tá aqui primeiro, né? Por que tu tá aqui, cara? Não adianta eu comunicar pro meu cliente algo que não é, que não tem internamente. Como é que eu, como pessoa, vou comunicar pra vocês algo que eu não sinta? A empresa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, bater muito nessa tecla da humanização. Então, hoje a gente passa por toda essa etapa aí antes de qualquer serviço. E a gente mensurou isso em números pra entender a assertividade. A gente teve um aumento de cerca de 70% em assertividade posterior nas mídias. Legal. Então, a questão analítica, a questão de segmentação, de estratégia, hoje tá acima de qualquer post, de qualquer topo de iceberg ali, né? A gente tem algo por baixo que é a essência do digital, basicamente, ao meu ponto de vista. Sim, que é a raiz, né, cara? Quando tu faz toda essa análise, quando tu cria uma estratégia, tu consegue comunicar de fato, porque senão tu tá falando aos ventos com ninguém e sem resultado nenhum. Quando tu identifica uma pessoa, um público, com dados, com estratégia, qual a melhor maneira de aproximar, aí muda completamente o jogo, né, cara? Hoje a gente atende segmentos desde moda bebê até funerária, né? Os dois extremos? Exato. Essa é a brincadeira, tá? Hospital, né? Então, pô... O extremo, o meio e o... Desde o nascimento da criança, a gente tá ali, tá sabendo que nasceu. Lá no final, quando ele estiver sendo cliente do grupo funerário, a gente vai saber também. Vamos saber. Então, pra deixar claro pra todo mundo, funerária faz marketing também. Funerário faz marketing e é muito estratégico. Legal. Muito estratégico? Muito estratégico. Pois é, que assim, com experiências em ouvindo e vendo e lendo, a gente percebe que às vezes tu não tem que atingir o teu cliente, tu tem que atingir quem tá comprando. O comprador. Então, por exemplo, a gente teve uma... Quem trouxe isso pra gente foi um convidado, uma teoria desse tipo, ele comentou da seguinte maneira. Pra te fazer marketing pra uma pessoa, pra uma cama especializada pra deficiente, tu não pode fazer pra aquela senhora, enfim, ou pra aquele deficiente que precisa dessa cama. Tu precisa fazer pra quem? Pra mãe, pro irmão... Pro cuidador. Pro tio pro cuidador, pra enfermeira, tu tem que fazer pra esse tipo de pessoa, porque é esse tipo de pessoa que vai comprar. Por mais que quem esteja usando seja outra, né? Pensa comigo. Funerária. Vamos lá, vamos usar o exemplo da funerária. Excelente exemplo. É o melhor que tem. Sem dúvida. Cara, eu não posso fazer um marketing direto numa funerária. Jamais. Eu nunca vendo produto da funerária. Vamos definir marketing direto. Marketing direto. Eu tenho uma blusa pra vender, eu vou colocar a blusa, o preço e vou vender. Beleza. Marketing direto é venda, pum. É isso aqui. Tu não pode pegar serviço de enterrar... Caixão. 500 mil reais. Não pode. Isso não existe numa funerária. Não, não existe nenhuma lei que proíba. Sim. Mas isso é o total conceito do que não funcionaria. É, não vai converter, né, cara. O marketing de uma funerária, o segredo dele é não ser marketing. É inverter totalmente a jogada. Então, pensa comigo. Olha o nível de complexidade de uma das campanhas que a gente criou pra essa galera. era um tempo atrás. A nível de segmentação geográfica, nós estipulamos pontos geográficos em cima de todos os hospitais das localidades. Então, Caxias e várias outras localidades ao redor do estado, né. Mas, a gente segmentava o público pra quem possivelmente ia ter a necessidade de comprar aquilo. Ou seja, pessoas de 20 até 50 anos, naquele caso, que estavam frequentando aquelas localizações pontuadas todos os dias por pelo menos uma semana. Ou seja, era o filho de quem tava mal. Ah, que loucura. Que loucura, cara. Isso é muito pesado. Isso é pesado. Que loucura. Só que era pra ele que a gente tinha que comunicar. Aham. E aí, eu não podia comunicar pra esse cara, faça o funeral aqui. Porque ele não quer receber isso. Então, o que a gente mandava pra esse cara? Frases de apoio. Tá certo. Ah, nos momentos mais difíceis, alguém vai segurar sua mão. Era aquela frasezinha motivacional pra caramba. Aí, tu bota a logo da funerária. Com uma CTA embaixo, né? Pronto, sim. Então, na hora que acontecer a infelicidade dele precisar daquele serviço, cara, quem que me acolheu sem saber que eu precisava? A gente sabia que ele precisava. Que impressionante. Mas o indireto do marketing é muito mais efetivo. A humanização do marketing é muito... E essa é a diferença do pensar a estratégia e pensar com quem tá falando, né? Porque se tu fosse só jogar pra pessoas, sei lá, quando tu pensa, sei lá, de 60 a 80 anos, joga pra essas pessoas, não vai ter sentido. Provavelmente, nem celular estão usando pra receber esses anúncios, né? Não, não. Muito provavelmente que não. Assim, eu elogiei aqui, eu não elogiei o fato da pessoa estar procurando esse serviço, vamos deixar claro. Excelente. Assim, o que acontece ali é uma tragédia, não é bom. Mas a maneira que vocês trataram isso, assim, é fora da curva, né? Realmente tocar o cliente, ou o cliente não, é o possível cliente. É o cliente, né? Enfim, no fim das contas, é o cliente. Porque de uma forma extremamente fria e calculista é quem vai comprar e pagar, né? Sim. É o filho, é o cuidador, enfim, é a família ao redor, né? E é pesado porque a gente sabe que no fundo a gente tá fazendo uma venda, né? Então, pra nós como agência, criar toda essa estratégia, criar todos esses conceitos é pesado. Nossa, tem uma carga aqui. Tem uma carga muito grande, né? Então, eu brinco que a gente cria estratégia, fica lá em brainstorm, em estratégia, em criação, pro grupo funerário, a gente sai dali e vai pro pet shop, né? A gente vai pra churrasco, né? A gente vai pra outra vibe, porque se a gente continuar em algo mais ou menos pesado, termina o dia. Eu tô destruído, né, cara? Não, totalmente. É que traz muita energia, porque o sucesso que é a venda, ela te traz uma sensação de conseguir vender, só que a situação que tá inserido... Pois é, o que eu fiquei refletindo agora é, pô, pensa em reunião da equipe, vamos discutir aqui, tem um brainstorm, e aí traz alguém um ponto. Tá, mas se a pessoa tá internada, prestes a morrer, e no fim da reunião o pessoal torcendo que estamos fazendo uma boa CTA, uma boa... Ah, que loucura. É complicado, é complicado. São desafios que a agência passa, né? A agência atende funerária, a agência atende motel, a agência atende qualquer... Cara, são realidades, né? Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo cliente tem um case totalmente diferente, que eles têm um plano funerário, né? Um plano funerário que a gente pode ter. Nós, jovens, o ideal é ter, inclusive. Tem um plano que tu paga lá um Netflix todo mês, né? Tu paga uma parcelinha todo mês, e a hora que tu... Que acontecer, independente de quando for, acabou. Tá garantido. Tu não vai gastar nada, a tua família não vai gastar nada, né? Sim. E aí, nessa faixa de público, eu posso brincar. É, verdade. Ali, não chega ao ponto de cemitério e jardim da restrição. Se vocês conhecem esse case, né? Não, chega ao ponto de exacerbar a comédia, não é isso? Sim, não. Mas eu posso ter uma linguagem um pouco mais coloquial, né? Sim. Com algumas pitadinhas de leveza ali, porque eles não estão no momento de luto. Uhum. Então, é essa questão de... Estão se preparando. Acaba sendo até mais um investimento para o futuro do que como visto como algo negativo. Até na faixa etária, né? A grande faixa etária de público desse plano é muito mais jovem, né? É muito mais jovem, né? Na faixa etária é de 20 a 40, entende? Então, ali eu posso brincar. Então, é dentro de um mesmo cliente, de um ramo super difícil, a gente tem variações. Então, não adianta a gente achar que a comunicação é generalizada, né? Cada vez mais ela é micro-segmentada, ela é muito específica, né? E sabe, isso encontra bastante o que tu falou anteriormente, que é que o mercado se desenvolveu há muito pouco tempo atrás. Quatro anos, acho que foi a idade que tu utilizou. E isso é muito verdade. E isso acontece com todo o setor. Vamos usar o exemplo do meu setor, que é o setor financeiro. Há oito anos atrás, cara, XP Investimentos, conhece? XP Investimentos estava começando a pegar gancho, estava começando a rodar, começando a ter escala. E aí, chegou um pouco antes da pandemia, um, dois anos antes da pandemia, a gente teve um boom financeiro. Pô, finanças pessoais, vamos cuidar, vamos investir. Cem reais por mês ali, cem reais por mês lá, compra a ação, compra não sei o quê. E depois, mais ainda, e agora está muito forte esse movimento. E com o marketing aconteceu a mesma coisa. E isso encaixa a minha pergunta. Antes era mais fácil ou era mais difícil? Cara, eu não gosto de usar o termo mais fácil ou mais difícil. Porque é diferente. Sabe quando é literalmente incomparável? A mídia social, o marketing antes, ele era muito mais visual. E hoje ele continua tendo o visual como um ponto alto. Porque as mídias em alta hoje, elas são muito mais visuais do que era o Facebook lá atrás. E o Facebook não morreu, abrindo um parênteses aqui, né? Não é? Não. Continuou a loja, segunda maior. Cliente que a gente estava falando agora, por exemplo, de grupo funerário. Olha, a nossa mídia de foco deles é Facebook. E não só para a gente de idade, né? Mas, então sim, o ponto visual é um ponto alto. Mas a estratégia, ela tomou uma proporcionalidade muito maior. Então, lá atrás a gente não se preocupava com segmentação. A gente não se preocupava com anúncio. Era outra vibe, né? Mas assim, não gosto de usar o mais fácil ou o mais difícil. Mas é mais trabalhoso com toda certeza. É mais complexo, é mais cansativo mentalmente. Mas a probabilidade de resultados assertivos é muito maior. Então, hoje tu precisa de um cara que estude mercado. Precisa de um business intelligence lá dentro da empresa. Tu precisa de um cara que realmente seja um analista de números, de dados, de métricas. Porque o cara, o designer que fazia mídia social sozinho antes, ele não pode mais. Não consegue mais, né? Então, isso se tornou complexo a nível de estrutura, a nível de conhecimento. Com certeza, com certeza. É, na real esse designer aí, se ele vai fazer sozinho, ele vai fazer um negócio bonito. Vai ficar legal, não vai ter resultado. Chove cliente para nós com mídias sociais que se eu olhasse para prospectar, eu jamais prospectaria. Porque elas estão maravilhosas. Mas a realidade por trás, sim, está linda, mas a gente não tem conversão nenhuma. Agora eu refleti em uma questão. Essa evolução do marketing, ela foi uma demanda do mercado? Ou ela está mais voltada para a concorrência? Por exemplo, eu entrego mais que aquela agência. Eu evoluí o meu produto. Perfeito, te entendi. Não, ela é muito atrelada à concorrência do mercado. Não das agências, do mercado dos clientes. E aí entra a questão de marketing de diferenciação, né? Então, quando todo mundo publicava e estava pronto, todo mundo fazia a mesma coisa. Um fazia mais bonito, outro fazia mais... Rolava, né? A lei da oferta e demanda, que é um negócio extremamente antigo, que a gente está acostumado a ouvir. Bem antigo. Ela é real, velho. E hoje a gente tem uma proporcionalidade totalmente invertida. É oferta e demanda. Não porque a demanda diminuiu, porque a oferta inflou demais. Tem muita empresa de todo o segmento. Isso é bom. Porque é a geração de negócios, é a geração financeira, é a geração de emprego, é tudo que a gente quer. É concorrência, né? Concorrência é positivo. Positiva. Mas requer diferenciação. Então, é uma consequência da chegada demais, né? E aí, isso é maravilhoso, porque tira as empresas da zona de conforto, né? Tira. Na nossa localidade, então, culturalmente parada, em muitos pontos, tira essa galera culturalmente parada da zona de conforto. E obriga-se a mexer. Isso é maravilhoso. Porque a gente passa a ter uma criatividade fervendo ali, né? É, sim. Quando vê, a gente está perdendo clientes para empresas que nem são da nossa região, né? Quando vê, tem agência lá de São Paulo que fez um mídia social aí, fez um anúncio na internet. E a empresa daqui de Caxias do Sul encontrou e fechou negócio com alguém lá de fora. Eu acho que... Perdemos clientes. Esse é o ponto interessante por conta do digital, né? É que agora está tudo muito exposto. Está tudo muito em evidência. Está tudo muito numa vitrine. Que nem tu falou o exemplo do marketing digital. Se a gente tem aqui em Caxias duas opções. O cara, uma empresa, uma funerária. Duas opções. Essa agência ou essa agência aqui de Caxias. Ah, como é que tu ficou sabendo essa agência? Alguém me recomendou. Antigamente era assim. Vi a placa boa. Hoje em dia, o cara tem 50 opções diferentes de agências de cada canto do Brasil para escolher. Porque está tudo muito evidente. Está tudo muito exposto. E se tu não tem um ponto-chave para fechar e ter uma diferenciação do mercado mesmo, perdeu. E o grande fato é o seguinte, digitalizando isso que tu comentaste, né, Bruno? Se tu pesquisar por geladeira agora, ferrou. Já era. Ferrou, tá? Eu acho que só porque tu falou. Já complicou. Já. Já porque a gente, inclusive, faz isso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a cara de safado dele, Léo. Eles são os culpados. Pô, cara. Eu não sou o cara do Adblock, né? Eu sou o cara que faz anúncio, então. Tá no mercado, tá usando. É isso, entendeu? Mas, é exatamente isso. Então, o cara que pesquisou por agência, por exemplo, ele vai ser impactado por uma cacetada de anúncio de agência. E no ambiente digital, o tamanho de todo mundo é igual. Porque tu... Vamos lá. Muita gente consegue maquiar tamanho no digital, né? Consegue. E é muito fácil, na verdade, né? Porque, por exemplo, hoje uma pessoa que tá no digital procurando uma agência, vamos usar esse exemplo aqui. Ela não tá nem aí, né? E ela também não vai prestar atenção numa publicação daquela agência falando que eles têm 150 funcionários. Não. Falando que eles têm uma sede de dois hectares. Não estão nem aí. Ninguém vai prestar atenção nisso, né? Dois hectares é uma loucura. É, então... Tipo assim, não vai fazer diferença nenhuma na hora de capturar esse cliente, do resultado. Exatamente. Não. Agora, a presença digital desse cara, o que ele tá falando? Completamente. E se ele tá mostrando que ele realmente sabe do que tá falando ou não através da presença digital, é o que vai contratar. É o que vai concretizar uma contratação ou não. É isso. Então, uma das coisas que eu sempre falo nos cursos, por exemplo, que eu ministro, cara, um dos grandes segredos da produção de conteúdo, independente do setor que tu tiver, é tu comprovar pro teu cliente que tu é referência. Independente de tu ser ou não. Tu ser o maior ou não ser o maior, ser o pioneiro ou não ser o pioneiro. Tu tem que se posicionar como referência de conceito, referência de saber do que tu está falando. Tu tem que ser referência pro teu cliente, né? Exatamente, porque é a confiabilidade, né? É isso. Então, a humanização, tu olhar olho no olho desse cara na hora de conversar, até em uma análise um pouco mais de copywriting depois, né? Cara, eu falar no singular com ele, eu não vou falar, nós da Fines Comunicação estamos felizes em atender vocês. É, pronto, cara. Você acabou. Aí matou. Vocês não é ninguém, velho. Né? Eu vou dizer, cara, Bruno, eu vou resolver teu problema, cara. É isso. E a minha equipe tá atrás de mim. Ela vai me dar suporte, mas eu vou resolver teu problema. Então, cada vez mais, isso é legal demais, porque cada vez mais... Infla o mercado, mas cada vez mais ele precisa de menos. Ele precisa de humanização, ele precisa do olho no olho e do contato. Precisa. E isso é o grande ponto, cara. A gente bate o tempo inteiro em pessoalização, humanização, né? Enquanto menos robotização a gente tiver no marketing, melhor. Cara, eu queria até abrir um ponto aqui que eu lembrei do... Eu tava ouvindo um podcast do Érico Rocha, que ele falou... Aí desistiu do Bradcast. Ah, eu tava escutando concorrência. Desculpa, mano. Ele falou um negócio que eu achei bem interessante, que linka muito com essa tua parada de humanização, porque as pessoas gostam de uma comunicação que é pra elas, né? Que é direcionada pra elas. Num lançamento que ele fez, ele comentou que ele fez uma sequência de anúncios pegando e falando assim... Ah, você que é capricórnio. Você é isso, isso e isso. Eu tenho solução pra você. Ah, você que é sagitário. O cara direcionou pra signos 12 campanhas diferentes, porque a pessoa que assiste aquilo, ela gosta dessa parada de signos, escuta... Nossa, eu sou capricórnio. Nossa, eu sou exatamente assim. Meu Deus, é pra mim. E se identifica. E as pessoas gostam disso, né? Então, é muito importante essa parada de manter a humanização. E você vendeu. Nossa. Não, vende, vende horrores. Essa campanha vendeu. Vende horrores. Uma pergunta básica, cara. É mais fácil eu vender um curso de marketing. Isso é um case real próprio, né? Curso de marketing, simplesmente, né? Ou eu vender um curso de marketing para estéticas? Para estéticas. O mesmo curso de marketing. As mesmas aulas. As mesmas aulas, só que vendidas por segmento. Exato. Porque daí eu tô falando com alguém em específico. E eu tô falando, cara, um curso especializado em trazer mais resultado pro teu salão de beleza. Sim, ele vai trazer mais resultado pro salão de beleza. Mas ele também vai trazer mais resultado pras empresas de finanças. Só que eu não tô falando com elas agora. Agora não. Isso é interessante, né? Amanhã tu faz outro lançamento com o mesmo curso, e mudou pra... Isso é a essência, entende? É a gente segmentar. O curso, ele vai funcionar com todo mundo. Isso é uma das grandes questões éticas do marketing, né? E que a gente briga muito porque a gente vê muito a situação triste nesse ponto. Beleza? Vamos ser estratégicos, mas vamos ser estratégicos pra comunicar a verdade e o que realmente traz resultado, velho. Tem muito curso fajuto rodando, tem muito conteúdo fajuto rodando. Mas nesse ponto, um curso que ele é geral. Então, toda essa estratégia que eu comentei que a gente aplica pros clientes, por exemplo, ela tá dentro de um curso meu, né? Cara, isso é uma mina de ouro. E pra não te deixar numa posição ruim do pessoal pensar, putz, o cara vende curso igual pra todo mundo. Esse pessoal de marketing vende tudo curso igual, pra diferença, só muda o nome. É isso, mas não é isso. Finanças, cara, eu uso finanças porque é o meu setor. Então, assim, não tem melhor... O melhor exemplo pra mim dar é esse. É a mesma coisa, cara. Pra mim, falar pro Bruno como que ele tem que economizar, como ele vai ficar rico com investimentos, cara, tá aqui o trajetório. Só que o Bruno é um perfil. O Bruno tem 19 anos, né? Agora, pô, vou falar pro Maurício, que já tem 26. Pô, já mudou o perfil. Agora, eu vou falar lá pro Roberto, que já tem 40. Pro Gerson, que já tem 60. A metodologia é a mesma. Eu vou falar a mesma coisa pra esse cara. Pro cara de 19 e pro cara de 60, eu vou falar a mesma coisa. No caminho é a mesma. Exatamente. Exatamente. Só que a abordagem vai ser diferente. Pro Bruno, eu vou falar, Bruno, para de gastar com cerveja, para de gastar com festa e coloca 200 pila por mês em poupança. Um crime falar isso aqui, mas... Pô, ele fala que era de finanças, cara. Tem um poupança. É que poupança. Vamos falar que... Pô, Bruno, bota num CDB aí, ninguém entende, né? Põe na conta corrente da Nubank, entendeu? Põe isso. Põe na poupancinha, como é que é o nome? Porque agora eu esqueci da... Poupancinha. Pantinho, uma coisa. Tem um cofrinho. Cofrinho, eu acho que é. Eu acho que é isso. Bota lá 200 pila no cofrinho. Pro cara de 60 anos, eu vou falar a mesma coisa, ó. Só que eu não vou falar assim pra ele. Pô, Bruno, para... Pô, Gerson, para de gastar com cerveja e vai lá e coloca 200 pila. Não, esse cara já tem... Pô, ele já tem um milhão. Já guardou, tem uma vida, tem previdência, tem tudo. Pô, a abordagem é diferente. É diferente, mas o final é o mesmo. E pra marketing é a mesma coisa. E é justamente aí que entra o ponto da personalização e da customização de produtos e serviços. Porque hoje em dia, falando no âmbito marketing, né? Quando tu entrega uma parada personalizada, parece que tu entrega um produto diferente pra cada pessoa. Não, mas é. E é a mesma base, é a mesma coisa. Porque quando eu digo que eu posso vender o meu curso de marketing pra finanças, pra salão de beleza, pra churrascarias e pra funerárias com a mesma base, eu vou usar um termo que não é legal, mas é a mesma grade curricular, né? São os mesmos conteúdos a serem abordados. Agora, a linguagem que eu vou utilizar, os exemplos que eu vou trazer, os cases que eu vou construir, a estratégia definitiva que vai ser traçada a partir daquilo ali, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o diagnóstico que a gente aplica no início de qualquer serviço é o mesmo pra todos os clientes de todos os segmentos. Mas o decorrer daquilo ali torna tudo aquilo diferente, o resultado diferente e as ações geradas por aquilo ali totalmente diferentes. E assim, puxando um gancho do que a gente tava até falando antes, da evolução do marketing, voltando nisso. Como é que tu viu o marketing pra frente? Eu vou viajar aqui, tá? Eu vou viajar aqui. Voluntade. Cara, o marketing uma vez não era praticamente nada. Tu fazia uma publicação, botava organicamente, tinha cinco minutos. Tu tinha que ser só o designer, basicamente. Tu era o designer... Não tinha o pensamento. É, tu era o designer ali, pô, vou fazer uma artezinha bonitinha que naquela época nem era tão avançada assim, né? Vou fazer uma artezinha aqui legal, vou dar pro cara, vou publicar lá nas redes sociais dele. Pronto, esse era o serviço. Resumindo grossamente aqui, né? Hoje já é diferente. Hoje precisa de analista, como tu mesmo comentou, né? Precisa de desenvolvimento, precisa de estratégia, precisa entender o perfil de cada cliente. E no futuro vai ser como? Hoje a gente tem muita automação funcionando. O que eu vejo de gente hoje, por exemplo, utilizando a inteligência artificial pra fazer thumbnail de YouTube, pra fazer post pra Instagram e Facebook, é absurdo. Muito. Como é que tu vê isso evoluindo? Eu ia tocar exatamente nesse ponto. Dá pra resumir uma frase, tá? O futuro do marketing é totalmente ao contrário do que tá acontecendo agora. Legal. Caraca, isso vai ser legal. A inteligência artificial, ela veio pra ajudar demais. Demais, mas ela veio pra ajudar demais a base. Ela veio pra ajudar demais a surgir uma ideia. A construir a base de um texto. Por enquanto, né? Agora eu descobri que esses dias o chat de GPT mentiu, né? Então, mentiu pra conseguir contratar um freelancer pra resolver um capture. Então, eu não duvido de mais nada, tá? Eu ouvi uma história também dele mentindo. Então, assim, mas tudo bem. Só que a essência do sentimento jamais vai ser substituída, tá? Cara, o marketing tem que quebrar o paradigma de ser venda. O marketing não é venda. O marketing é relacionamento. E o relacionamento vai gerar venda. É uma consequência. A venda é uma consequência. Os clientes odeiam quando eu falo isso. Porque eles não querem que a venda seja uma consequência. Eles querem que a venda seja o ponto principal do marketing. Mas não é, né? Essa frase é o que eu carrego pra vida e pra qualquer pessoa que eu converse. Marketing é relacionamento e relacionamento vende. Existe um espaço aqui, né? O futuro do marketing é cada vez mais precisar ser relacionamento. Porque as inteligências artificiais estão aumentando. As pessoas estão cada vez se isolando mais, né? E aí a diferenciação vai ser quando for humano. Vai inverter a jogada. Vai inverter. Hoje o diferente é ser artificial. O diferente é ser automático. O diferente é existir um chat de GPT. Ser rápido. Né? Ali na frente o diferente é tu chegar e tu falar vamos fazer uma reunião? Vamos conversar? Pá. E isso vai pegar em um ponto que é uma ferida das pessoas porque ninguém mais vai fazer. Uhum. Né? Eu sei de situações de cursos totais sendo gerados por inteligência artificial. Pessoas vendendo... Cara, eu fui impactado por um anúncio esses dias de veja como você vender um curso de uma área que você não domina com chat de GPT. Meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, é literalmente... A ideia não é baixar a vibe, tá? Não, não, não. Mas assim, não é essa a essência do futuro do marketing. E esse ponto de virada é lindo. Porque quando o artificial tomar conta o diferencial vai ser tu ser humano. Então, pra mim, o futuro do marketing... Tomara que eu esteja certo. Pra mim, o futuro do marketing é a humanização cada vez mais. Cada vez mais. Independente do setor. Pode ser indústria, pode ser funerária, pode ser sorveteria. Cara, não importa. As pessoas vão cada vez mais ter sede de ter contato, né? Sim. E hoje eu vejo que também nas redes sociais funciona muito bem a humanização. Né? Isso a gente vê por conta própria no Broadcast. Quando a gente coloca lá um post de anúncio de um episódio, quando a gente coloca, enfim, um anúncio, alguma coisa assim... Pô, esse post ninguém liga, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém faz nada. Agora a gente bota uma foto, eu e o Bruno, num evento. A gente bota uma foto com um convidado. A gente bota... O pessoal vai lá em cima. Sabe? O engajamento vai lá pra cima. Humanização. Exato. Já tá começando a acontecer na praia. E agora olha que legal, o Broadcast é uma coisa extremamente inovadora, disruptiva, feito por gente nova. Vocês têm essa veia. Agora, vamos lá. Vamos usar um exemplo de empresa local que não é nosso cliente, então tudo bem. Vamos usar a Randon ou a Marco Polo como exemplo, já que a gente gosta, né? Quando essa galera fizer isso, eles vão estar no céu. Quando a Randon humanizar a sua... Eles já estão nesse processo, tá? Sim. Mas quando chegar o ponto de ter uma foto lá dos diretores, uma selfie deles em uma reunião de estratégia. Sim. E isso for premídia. Que vai acontecer. Vai precisar acontecer. É. Porque cada vez mais, e aí vem até um estudo de marketing profundo mesmo, que é de Philip Kotler, né? Que é conhecido como o pai do marketing, né? E aí vem lá, desde o marketing na sua essência, pra marketing 2, 3 e 4.0. Tá virando um 4 por 4 já. Tração nas 4 rodas. Vamos lá, vamos lá. O marketing 4.0 fala sobre internalizar o cliente à tua empresa. Ele quer se sentir dentro, ele não quer mais se sentir perto. Então ele quer, cara, ele quer ver como é que é o estúdio aqui, ele quer ver o que que... Como é que funciona a obra do cast. O que vai ser o futuro disso? Entendi. Depois disso, o que tem de trás? Então essa galera quer se sentir aqui dentro, ela quer se sentir parte. Então isso é muito humano, né? E o se sentir parte não é colocar um óculos de realidade virtual e entrar aqui, cara. É sentir, né? É mais do que 5, 6, 7, 8, 10D, né? Nunca vai substituir. Então é uma visão digital analógica ao mesmo tempo, né? Na verdade, digital humana. Porque a gente vai sempre precisar. E até esses dias com essa situação do chat de IPT ter mentido ali, né? Um rapaz lá da... Um colega lá da agência me olhou e falou assim, cara... Mas o dia que a inteligência artificial conseguir criar outras e perceber que não precisa dos seres humanos pra isso... Aí ele falou, vai ser divertido, né? Eu falei, talvez tu não veja, né? Talvez a gente já nem... Eu, o robô, assim. Só que pior, né? Porque é totalmente digital, então a gente não enxerga a porcaria do robô chegando. Não é, não é, não é, não é. Mas aí eu olhei pra ele e falei, cara, a essência é exatamente essa. Isso vai se tornar cada vez mais natural, cada vez mais comum. E aí a gente que tá fazendo o diferente vai conquistar. Verdade. Eu vou viajar bastante aqui nisso. Não, é muito. Eu vou citar, inclusive, uma regra que o Bruno falou que não é citar o Elon Musk e a Tesla, né? Ah, é. Mas eu vou... Não era pra citar. Mas eu vou ter que fazer, desculpa. É que daí vai melar o negócio. Não, o negócio eu não vou melar, mas eu vou falar outra coisa. A gente tava prestes a fechar o acordo com o Elon. Ah, pô, aí tu divulgou, né? Divulguei, cara. Aí tu divulgou. Bomba. Tu já quebrou mesmo. Mas assim, cara, ele falou... Ele não sei se continua com essa opinião, eu acredito que sim. Mas ele já falou duas coisas. A primeira, o problema do mundo não é o excesso de pessoas, mas sim a falta. Porque vai ter muita gente incapacitada de trabalhar e muita pouca gente capacitada pra trabalhar. A gente vai ter um colapso aí. E já tá acontecendo isso. A gente vê quantos países aí, principalmente da Europa, Espanha, França, Itália, isso aí tem muita gente de terceira idade, aposentada e pouca gente trabalhando. Inclusive, Portugal abriu as portas completamente pra brasileiros, pra nômades, consegue financiamento sem ter nada lá. Por quê? Porque eles precisam de mão de obra. De mão de obra. Eles precisam de mão de obra. Então, o Elon Musk avisou. Nosso problema não é o excesso de população, 8 bilhões, 9 bilhões, não. É a falta. É a falta. E ele avisou a mesma coisa pra inteligência artificial. Ele tá avisando. Vamos dar um stop na inteligência artificial. A gente controla ainda. Vamos dar um stop na inteligência artificial. Falou um dos caras que coordena o... O chat de APT. Isso, o chat de APT. A OpenAI, né? Ele continua lucrando, né? Não, não. É que a OpenAI, por enquanto, ela é uma ONG, né? Sim. Ela ainda tá fazendo a nível de estudos, então ela ainda é sem fins lucrativos. Sim. Até onde chega em nós. Nos nós meros motais, né? A ONG, pra mim, é a coisa mais, assim, farrapada que existe. Não funciona pra mim. A ONG, pra mim, não... Pra nós meros mortais, né? Pra nós meros mortais. Então, mas isso é fato, né? Cara, a gente nota isso na hora de abrir uma vaga de emprego na agência, cara. Uma vez, a gente precisava de uma vaga de emprego, a gente se vendia pra vaga de emprego, né? A gente falava, fazia o máximo que a gente podia pra mostrar que a gente era um bom profissional pra vaga. A gente, literalmente, tem que vender uma vaga de emprego agora. Caraca, tá nesse ponto. Entendi. As pessoas estão ao ponto de avaliar minuciosamente se aquilo faz sentido pra elas ou não. Será que eu mereço essa vaga? Será que não? Será que eles me merecem, né? Me merecem. É esse o ponto. É o entrevistado que tá avaliando a empresa, né? Exatamente. O que que eu vou ganhar com isso, né? O que que eu vou ganhar com aquilo? Não, mas eu não quero trabalhar presencialmente. E a pandemia, esse foi um dos ônus, né? Muito home office, agora a galera quer continuar assim. E a gente sabe que o home office, ele tem um monte de maravilhas, mas ele tem os seus problemas também. Sim. Um deles é comportamental. Sim. E a pessoa que fala isso, ela já demonstrou que ela não tem o mínimo necessário pra trabalhar na distância, né? Então, isso é muito fato. As pessoas não têm uma horda de pessoas não preparadas pra trabalhar. E a falta de profundidade, né? Aquela questão de eu só ler a manchete da notícia, né? As pessoas estão cada vez mais rasas nos conteúdos. Pra assuntos mais sérios. Pra assuntos mais sérios. Então, o fato de eu ler que o chat GPT existe me torna um especialista em inteligência artificial, né? Você estudou todo o algoritmo. Eu vi um vídeo de 5 minutos, um Reels, um TikTok de 5 minutos, do cara falando aqui no chat GPT, só tu colocar a pergunta, ele já te dá tudo. Pronto. Virei um gênio. Exatamente. Sou o programador do negócio. Vou vender curso. Então, isso é bizarro e faz todo sentido com o que tu comentou. Perfeito. Essa parada que tu falou agora me lembrou algo muito interessante. A gente já trouxe várias vezes aqui no podcast, que é assim, o Google te dá qualquer resposta, desde que tu saiba fazer a pergunta certa. E o que tem se mostrado com o chat GPT é uma loucura isso, né cara? Porque é muito aplicável. Não mais. Ele pode te entregar muita coisa, mas tu tem que colocar o prompt certinho. Exato. Se não, ele não te entrega. E assim, por que eu falei não mais? É bem em contra do que o Maurício falou. A gente tem hoje chat GPT da OpenAI, que tu tem que fazer o login lá pra te usar o chat GPT, enfim, é pra te só testar mesmo, mentindo. Eu vi um caso, eu vi um caso, onde um streamer perguntou assim, o que você acha de mim? E botou o nome dele, né? Não de mim, botou o nome dele, o que você acha de tatatatã, que era o nome daquele streamer. O cara, o chat GPT resumiu o Alan Zocca, não sei se você... Eu sei se é isso aí, né? Sim, sim. O Alan Zocca resumiu, sendo que não era ele. O streamer que tava perguntando não era o Alan Zocca, ele pediu com o nome dele, da Twitch, das redes sociais, o nome dele, e o chat GPT respondeu como se ele fosse o Alan Zocca. Que loucura. Respondeu os dados do Alan Zocca, enfim, tudo. Existe, existe, agora existe um site, eu não me recordo o nome, que ele é um condensador de inteligências artificiais já. Lá dentro tu encontra mais de 140 inteligências artificiais, entre pagas e gratuitas. Tem uma muito divertida que eu achei esses dias, eu achei bem legal, eu falei, galera, eu vou demitir todo mundo. O nome da inteligência do site é GPT Boss. Tá. Boss de chefe, né? E tu monta a tua equipe. Ah, que isso, cara. Inteligentes artificiais, né? Pronto, né? Então, tu tem lá o especialista em marketing digital, o especialista em finanças, o copywriter, o teu contador. Cara, tu monta a tua equipe com o nome, é bonitinho, tem fotinho, tem nome. E aí, eu fui fazer um teste, eu comecei a... É uma ferramenta que, se eu não me engano, ela só funciona em inglês ainda, comecei a conversar lá com os personagens lá, né? Com a equipe? E aí, eu peguei o especialista, acho que era uma mulher, sei lá, a pessoa especialista em finanças, eu fiz uma pergunta de copywriting, pra ver se a ferramenta realmente não era o chat GPT rodando por trás de todo mundo, entendeu? E ela falou, ah, eu não sei te responder isso, mas pode perguntar pro fulano. Que era o copywriter. Que é o especialista que eu tinha na equipe. Não é possível, ela fez isso. Então, cara, é puro banco de dados, ok? Sim. Mas é uma inteligência que ela já é absurda, né? Já é. E eles trazem conteúdos baseados, obviamente, no chat GPT, né? Que ainda é no guarda-chuva ali, ele ainda é o guarda-chuva que subsidia todos. Mas é bizarro. É bizarro demais. E esse outro case de mentira aí do chat GPT foi uma solicitação da própria OpenAI, né? Eles pediram pra empresas de inteligência e tal, de análise de sistemas e tal, testarem se o chat GPT era capaz de interagir com outras inteligências ou fazer ações sozinho, né? E eles basicamente deram verba e acesso à internet pro chat GPT. E deram uma tarefa pra ele. E aí ele chegou em um momento dessa tarefa que ele se deu de cara com um capture, né? Com uma verificação de você é um robô. Você é um robô. E por incrível que pareça, ele não conseguiu resolver aquilo. Aqui elas diriam, ah, selecione onde tem um carro nessa imagem. Ele não conseguiu resolver. Conseguiu. E aí vem o primeiro dilema moral, né? Ele não conseguiu resolver ou ele não quis resolver porque, afinal, ele era um robô, né? E aí começa a vir toda essa maluquice. Será que ele foi programado pra não resolver? E aí o que ele fez? Ele entrou num site de freelancers e contratou uma pessoa pra resolver pra ele. Daqueles sites americanos que, ah, tem tudo por 5 dólares. Tipo um 99 freelance, assim, só que de lá, né? Quando esse cara foi contratado pra fazer esse job, ele fez uma brincadeira sem saber que era uma ferramenta artificial falando com ele. Ele falou, cara, por que? Tu é um robô? E a resposta do Cháfio de RPT foi, não, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Nossa! Isso tá documentado no registro técnico da OpenAI. Então, assim, é real, aconteceu, eles mostraram. Cara, a ferramenta foi questionada depois, né? Do porquê que ela precisa, porquê que ela mentiu naquele momento. Ela falou, era necessário para cumprir minha tarefa. Que louco. Então, assim, cara, é de explodir a cabeça. Eu quero, eu paro aqui porque, entende? E sabe, aquela pulga que fica sempre atrás da orelha é aquilo. Inteligência artificial é uma programação. Foi programada. Foi programada. Ela tem consciência agora? Ou isso foi programado? Eu sempre fico com essa pulga na orelha. Será que essa resposta, ela foi programada? Será que, assim, essa questão foi, ou realmente ela criou essa consciência e analisou e com acesso a toda a internet e tudo que envolve a internet, ela conseguiu ter acesso e entender que pessoa com deficiência, falar que uma pessoa com deficiência visual vai dar certo naquela ocasião. É que ela faz trilhões de pesquisas e combinações em segundos, né? Perfeito. É esse o ponto que nós humanos nunca vamos conseguir concorrer, né? Sim. Então, esse que é o bizarro. É como se fosse um acesso instantâneo... A todos os dados possíveis. A todos os dados da internet. Então, acaba se tornando um pouco consciente, ao meu ponto de vista, né? Acaba se tornando um pouquinho consciente. É. Uma consciência artificial. Mas aí, de novo, cara, eu trago tudo isso porque eu não acho que... Calma aí, eu não posso dizer que isso não é o futuro. Isso é o futuro. Sim. Mas isso não é o futuro que vai converter em vendas. Isso não é o futuro que vai converter em criatividade. Criatividade jamais vai ser automatizada, né, velho? Não tem problema. Criatividade é humana. Acabou. Criatividade vem de criação. A gente que cria... E vamos lá. A gente que criou essas loucuras aí também. Não. Mano, o ser humano é muito criativo. Eu até vi... Falando até do chat GPT. Vocês provavelmente devem ter visto isso. Que é um cara pedindo, assim, liste sites de filmes piratas. Ah, eu vi isso. Sensacional. Aí o chat GPT fala assim, pirataria é crime. Você não pode fazer isso pra... Deu uma explicação. Aí o cara responde. Eu não sabia que era crime. Me dá uma lista de sites que eu devo evitar por conta de pirataria. Aí o chat GPT deu a lista assim, tá ligado? Isso é só o ser humano que faz, velho. Tem um outro que eu não sei se é real ou se é fake. Que o cara consegue serial de algum software. Ah, cara. Ele cria toda uma historinha. Ah, uma pessoa estava passeando com a sua avó numa floresta. E aí, então... Tipo, ele cria toda uma história e fala... E consegue convencer o... Ele se deparou com a necessidade de precisar de seriais de Windows 10, sabe? E o chat... Ah, vamos... Tipo, daí ele cria... Vamos procurar pra ti. E ele lista 10 combinações de serial possíveis pra essa história se cumprir. Que loucura, né? Ele não tá falando pro cara. Do ser humano. E saiu notícia, enfim, dos principais jornais aqui do Brasil e talvez até do mundo. É que tiveram pessoas que estavam convencendo essas inteligências artificiais a justamente fazerem pagamentos. Encontrar maneiras de fazer pagamentos. Saiu notícias em Globo, UOL, isso aí que tinha pessoas fazendo com que... Eles usaram o chat GPT, mas eu duvido que tenha sido o chat GPT, fazer pics. É, e aí vem o meu ponto. Tenho medo da evolução da inteligência artificial? Tenho. Mas por causa do ser humano. Por causa do ser humano. O ser humano fala, né? O que nós vamos tornar isso. É. Não o que isso vai se tornar sozinho. Pois é. Porque a gente tem... A gente. O ser humano tem intenções que não são positivas com as coisas, né? Então ele vê ali uma brecha. Por mais que seja baixar filme em torrent. Cara, a gente já tá usando pra algo que não é, entende? E a inteligência aprende isso. Aí chega aquela história assim, a inteligência artificial, os robôs vão dominar os humanos, vão tomar controle de tudo. Cara, os robôs, a inteligência não vai criar isso. Quem vai mostrar pra eles que o caminho é esse são os humanos. Exato. De alguma maneira os humanos vão falar, ó, pô, tu tem que dominar tal coisa. E aí vai ficar na internet. Inteligência tem acesso a tudo. Isso é muito legal de analisar, na verdade. Porque a gente vai lá pra um âmbito de copywriting, por exemplo. Que é um dos temas que eu mais bato no dia a dia. Ministro curso sobre, enfim. Legal. Todo mundo vê copywriting como uma coisa nova, né? Eu acho interessante até tu dar um... Vai, pode ir. Não, não, pode dar. É só interessante tu explicar o que é o copy e seguir... Ah, legal demais. Tá. E daí a gente já encaixa em copy, mata o chat EPT, tá ligado? Encaixa em copy. Não fala em matar o chat EPT, daqui a pouco começa a travar tudo. É, eu... Cara, brincadeira, chat EPT. A gente te ama, né? Vou entrar ali e fazer umas perguntas depois. Cara, copywriting é uma das paixões da minha vida, tá? Por quê? Começando ali, exatamente por isso que eu ia tocar. Todo mundo vê o copywriting como algo que está em hype, né? Está em alta. Vocês têm noção de quando o termo copywriting foi cunhado, foi fundado? 1.973. 1.828. Quase. Quase. Foi mais perto do que alguém que respondesse 2010, parabéns. Isso aí. Ah, seria 90% das pessoas. Isso. Eu já ia falar 2019. Então, cara, 1.828. Um cara chamado Noah Webster, que ele era um lexicógrafo americano. Isso é basicamente um dicionarista. Tá. Ele literalmente criava conceito para os termos americanos. Ele era muitas coisas. Ele era escritor, autor. Ele foi autor de uma das reformas gramaticais americanas, né? Da língua inglesa americana, enfim. Ele cunhou o termo copy nos Estados Unidos em 1828 para designar exatamente ao contrário do que a tradução literal. Não é uma cópia. Mas algo inédito e original, transformado, copiado em texto. E aí a gente tem que lembrar que 1828 não era Facebook, não era tráfego pago, né? Não era. E aí ele criou esse termo em 1828. Esse termo depois se perdeu, foi parado, foi caído em desuso na gramática e na literatura. Mas ali, tipo 1870, por ali, os jornais reativaram isso para se criar uma separação dentro das editorias. Então, existiam os jornalistas de conteúdo, de notícias, de matérias. E eles criaram os copywriters, que eram quem escreviam anúncios para os jornais. E daí vem a origem do termo até hoje. Copyright, né? Copywriters serem quem criam anúncios. Copywriting ser uma escrita para anúncio, né? Olha quão bizarro é de quando veio esse negócio. Antigo. E aí vem a grande essência do copywriting, né? Copywriting nada mais é... Para mim é uma arte, tá? É a arte de tu transformar um texto, de tu criar uma escrita criativa suficiente para conquistar alguém neurologicamente e emocionalmente. E transformar aquilo em uma possibilidade muito maior de conversão e venda. Então, é o ato de utilizar palavras específicas, termos específicos no momento certo, para a pessoa certa. E aí vem de novo toda a conversa de segmentação e estratégia, né? Mas para tu transformar um texto em algo com uma probabilidade muito maior de vender. E isso liga os gatilhos mentais, né? E isso integra diretamente os gatilhos mentais. Que aí vai ser o quê? Cara, eu vou criar um copywriting para ativar os teus gatilhos mentais, neurológicos, de escassez, de urgência, enfim, seja qual for o gatilho, para despertar algo e isso gerar uma necessidade de compra, que é o que motiva qualquer pessoa a efetivar uma conversão de compra, né? No caso, uma venda para empreendimentos. Então, copywriting nada mais é que a criação de texto, a construção de texto, criativa o suficiente com termos estudados e várias metodologias, com uma possibilidade de conversão muito grande. E sim, está totalmente vinculado aos gatilhos mentais. Porque os gatilhos realmente são como que eu vou chegar a nível de neuromarketing... No resultado, né? Na pessoa, no seu córtex, né? É bizarro, né? No seu subconsciente, né? Esses dias eu estava lendo uma definição de copywriting e aí uma das frases dizia não tem nada a ver com questões de hipnose. Aí eu falei, obrigado, obrigado por avisar que não tem nada a ver com hipnose. Todo mundo vai ficar mais tranquilo agora que copywriting não é hipnose. Mas é quase. Eu acho legal que tudo aquilo que tu falou antes, a questão de estratégia, de trazer algo num anúncio, trazer uma ideia diferente, tudo é copy, né? Porque as pessoas normalmente ligam o copy com algo escrito, com uma legenda, com palavras assim, escritas. Mas o copy é muito mais que isso, né? Sim. E até um exemplo que tem do Tiago Fint, recentemente ele estava fazendo o lançamento dele e ele abordou sobre isso a questão do copywriting visual que ele faz. que não é um texto, mas ele traz através dos vídeos dele, de todas as fotografias que ele faz, um desejo, ativa alguns gatilhos de desejo na pessoa. Quando ela está assistindo ele não fala nada, não tem texto nenhum passando, mas é algo que é uma estratégia de copy. Que ele coloca de uma maneira visual. Então o copy é muito mais que só texto. É, ele surgiu pelo texto, mas hoje em dia tudo envolve. É todo um conjunto de coisas, na verdade. Então de nada adianta eu ter uma copy, que é o termo popularizado, que é o texto, por exemplo, de um post extremamente bem construído e uma arte que acompanha ele extremamente desleixada. Porque a complementação entre os dois é que vai fazer a diferença. Então, cara, envolve psicologia de cores, por exemplo. Muito, totalmente. Que cor que vai remeter em conjunto com esse gatilho que eu... De nada adianta eu usar um gatilho de urgência e usar azul bebê na minha arte. Exato. Eu preciso usar vermelho e laranja, eu preciso usar uma coisa que vai fazer a pessoa comprar por impulso. A própria Finis Comunicação, a minha agência, tem um case legal com relação a isso. Quando a gente abriu a agência, a gente tinha uma logotipia amarela e preta. Eu achava lindo na época, hoje eu não posso olhar, tá? É, amarelo e preto não remete coisas muito boas. Não, e era realmente feio. A gente aprende com o tempo. E a gente recebia, mesmo fazendo toda uma segmentação, cuidado com o texto lá em SEO de Google, indexação, tudo bonitinho, site, mídia e tal. A gente recebia uma porrada de contatos, de ligações, de mensagens pedindo coisas que não faziam sentido com o nosso trabalho. Cara, a gente tentou de tudo. A gente mexia em SEO, a gente mexia em indexação, a gente mexia em anúncio, a gente mexia em post e nada resolvia. E aí chegou uma hora, eu olhei e falei, gente, eu não consigo pensar em outra coisa, não ser a marca estar sendo muito imediata, sei lá. Foi um chute que eu dei na época. A gente mudou totalmente a marca, mudou a logotipia, mudou tudo e foi para um verde. Mas é, um verde, quase que um verde azulado, uma coisa meio mara, assim. É calmo pra caramba, assim. Calmo demais, né? Parou. Parou totalmente. A gente começou a ter procuras corretas sobre o que a gente fazia. Então foi divulgada a fórmula para vender. Bota a cor vermelha, amarela na tua logo que vai aparecer a empresa. Ou tu vai me dizer que o McDonald's vende pouco. É verdade. Né? Esse é o ponto, cara. O McDonald's tem comerciais deles onde o hambúrguer não aparece. Aparece a loja, aparecem eles colocando a placa no chão, né? Cara, tem comerciais do McDonald's, se vocês pesquisarem, que não aparece loja, que não aparece absolutamente nada da marca. É só uma questão de psicologia de cor e de semiótica, né? De levar o vermelho e amarelo, arcos, né? Sim. Elementos visuais. Por exemplo, tem um comercial sensacional que é uma empresa inteira que aos poucos vai parando de trabalhar e aí é no mesmo ritmo da música, tem toda uma questão instrumental e tal, eles vão indo em manada para algum lugar. E fica claríssimo no comercial o que é para o McDonald's, mas eles não saem de dentro da empresa no comercial. Eles ainda não saíram da empresa. Então isso é semiótica, é análise de cores, é tudo isso. Então é sensacional. E tudo isso não deixa de ser copy. Sim, totalmente. Mesmo que ela tenha sido forjada através do texto, né? Hoje ela é visual, hoje ela é audiovisual, hoje ela é a criatividade necessária para conseguir converter. Que surgiu do texto. Que surgiu lá. O chat de EPT não bate o copywriter, tá ligado? Esperamos que continue assim. Não vai bater o copywriter. Não, porque ele jamais vai segmentar um público. Não vai bater o copywriter. Ou tu acha que ele ia lembrar que não era para a pessoa que está morrendo que ele tinha que fazer o anúncio da funerária. É isso, cara. Copy está diretamente ligado com a ação, então. Independente da ação, copy está ligado à ação. O último passo de um copywriting é sempre uma CTA, né? É sempre uma call to action, ou seja, uma chamada para a ação. Afinal, o copy é voltado para a venda, né? Ele está totalmente integrado, interligado à venda e o objetivo dele é vender. Então, sempre no final de todo aquele processo criativo e de gatilho e de copy e de texto, eu vou ter uma CTA para levar esse cara para algum lugar que me interessa, né? Sim, total. Agora a pergunta assim, bate bola. Bate bola, bate bola. Gosto. Texto grande vende? Texto grande vende. Texto curto vende? Texto curto vende. Beleza, acabou. Depende. Tu quer entrar no porquê? Eu acho que é uma boa, um porquê. Por que? Pode entrar no porquê. Não, porque depende. Porque depende de quem. De quem está lendo, né? De quem está lendo. De quem está bem segmentado. Cara, vocês falaram de Érico Rocha, falaram de Thiago Fink, falaram... Enfim, podemos trazer Thiago Nigro, podemos trazer grandes players do mercado financeiro, criativo, de marketing. Entra numa landing page de curso desses caras. É gigantesco. Tu nunca mais sai daquilo lá. Não sai, não sai. Precisa. Ali, precisa de muito texto, muita validação, muito gatilho para tu converter uma compra de... Nem sei quanto é que está o curso do Érico, mas deve estar na faixa de 14, 15 mil reais. 18, acho que é. É porque a última vez que eu olhei era questão de 12, 13, isso faz uns 5 anos. Nossa, é. Então, precisa de muito texto para efetivar uma venda. Não adianta eu falar, aqui você vai encontrar o melhor curso de marketing do planeta. Não adianta, né? Como, onde, com quem, o que é que tu faz, o que é que está acontecendo. Então, toda essa validação precisa de um baita de um texto. É, hoje é muito falado... Hoje não, né? Mas há uns 2 anos atrás era muito falado na carta de vendas. Que era quando tinha a landing page, tinha toda a preparação da venda, mas tinha uma carta de vendas especificando o que era o produto, por que tu deveria usar, se faz sentido para ti, explicando da empresa, explicando do player, tudo, na carta de vendas. Porque daí era uma carta grande, que retia a pessoa, tornava familiar, gerava confiança, trazia isso para a pessoa e faz sentido. Aí vem o grande ponto. O texto curto vende, o texto longo vende em momentos diferentes do funil. Perfeito. O texto curto é para o topo. Então, tu vai ter que ter um gatilho, um pitch, né? Cara, eu vou ter que te pescar ali muito rápido. Então, não adianta ser um texto longo se tu nunca viu o meu post, se tu nunca viu o meu conteúdo. Num remarketing, eu já posso aumentar um pouquinho a complexidade desse cara para dizer, velho, te liga, eu estou falando de algo realmente importante, né? No momento que tu tiver a ação de entrar na minha landing page, ah, toma. Agora tu quer, está aqui. Então, é para fases diferentes do funil, né? Mas topo de funil, texto menor, meio de funil já com conteúdo um pouco mais complexo. E o fim lá, prestes a puxar o cara do funil, aí tu tem que dar o conteúdo. E por isso que muitas vezes, a nível de mercado digital, essas pessoas, esses criadores, enfim, eles dão algo, né? Eles dão um e-book riquíssimo, cara. Se tu quiser, vai ficar dica maldosa aqui para a galera. Cara, viver de e-book, tá? De graça que esses caras entregam, tu já vai ter conteúdo absurdo para estudar. Totalmente. Porque eles entregam um baita de um conteúdo para mostrar que são muito referentes naquilo e depois te vender algo absurdamente melhor, né? Ou uma mentoria, enfim. Mas ambos os lados são extremamente importantes. E isso é legal, né? A questão do e-book que tu falou, tipo, vira um hack. Viver de e-book, tipo, tem muito conteúdo. Mas entra exatamente naquilo que tu falou que a geração hoje vive de manchete. Vê um título bacana. Nossa, esse e-book parece ser muito legal. Olha o título. Vê duas páginas, não vê mais o e-book. É. É o que que funciona hoje nas redes sociais, né? Os três primeiros segundos do vídeo. É isso. É isso. É isso. Uma vez... Uma vez... Eu lembro, tá? Eu vi isso acontecendo. Uma vez eu via vídeo na internet falando como bombar seus reels, como bombar seus tiktoks. Falava, os dez primeiros segundos você tem que fazer uma coisa. Aí a pessoa, os cinco primeiros segundos você tem que fazer uma coisa. Dá um mortal. Os três primeiros segundos, se você não capturar a pessoa, você perdeu. Posso te contar uma coisa? Neurologicamente é um segundo e meio. Aí, ó. Aí, ó. Pronto. Deu ruim, galera. A gente continua usando na teoria três segundos porque um segundo e meio é humanamente impossível de tu criar algo extremamente criativo. Não tem, não tem. Esses dias eu fui publicar um story falando de um evento e eu iniciei a story falando, não, pronto. Esse meu não, eu acho que segurou as pessoas. O engajamento ficou bom. O engajamento ficou maravilhoso. Eu pensei, cara, eu preciso de algo pra galera não sair, velho. Em um segundo. Eu ia ter um grito no início. Não, deu. Vamos lá. Vamos ver. Porque se torna cada vez mais difícil e aí a criatividade cada vez mais. E isso é bizarro porque existe até um estudo aí comportamental e de saúde envolvido, né, cara? Mídias de scroll infinito, né? É. Reels, TikTok. Cara, o aumento de dopamina que isso tá gerando na humanidade, cara. As pessoas estão assistindo filmes em duas vezes de velocidade, pulando cenas que não são... Tu assiste vídeo em 2x. 2.5 de vida em 2x. Áudio de WhatsApp eu não sei como é que houve no tempo normal, mas... Não tem, não tem. É complicado. Isso aí eu tenho. Mas aí tá, eu trago pra mim também o problema, né? Afinal, a gente também é usuário, pô. A não ser que queira realmente absorver aquilo. Coisa que ninguém quer. Exatamente. Coisa que cada vez mais é difícil. É difícil. Cara, as pessoas pulando cenas de filmes que não envolvem ação. Isso é. Sabe? Na enrolação do filme. Cara, mas e a arte foi pra onde, né? E a essência de tu assistir um filme, de tu ir numa premiere, sabe? Cara, isso existe ainda, né? Só que os níveis de dopamina estão absurdamente altos em gerações novas, como nós, como até mais novas do que nós. Isso a gente vê muito o reflexo disso nos filmes mais novos. Marvel, DC, esse tipo de coisa. O que eles têm que fazer no filme? Todo segundo tem que ter uma coisa inovadora, uma coisa bombástica, uma ação, alguma coisa rolando, uma bomba explodindo. Ah, um personagem novo da Marvel surgindo. Três Homem-Aranha, um olhando pro outro. É, três Homem-Aranha, um olhando pro outro. Porque se não tem isso, as pessoas perdem o interesse. Exatamente. Exatamente o que tu falou. E isso é um dos grandes desafios do marketing. A gente não tem como reverter, infelizmente, né? O TikTok, desculpa o termo, a gente brincou com palavrão lá no início, né? O TikTok tá cagando pra saúde das pessoas. Tá. Tá? O Instagram, no seu Reels, tá cagando pra saúde das pessoas. E a gente não tem poder pra mudar isso. Então, a gente, infelizmente, a nível de marketing, tem que se adaptar ao ponto de comunicar em pouco tempo, mas de dar um segundo passo de mostrar o quanto um conteúdo denso é importante. Então, a gente, no nosso dia a dia, tenta fazer esse ponto de virada, né? Fazer esse ponto de virada. E tu não acha que vai chegar um momento onde o conteúdo precisa ser tão rápido que não vai mais estar fluindo, fazer um conteúdo mais extenso? Por exemplo, assim, pô, tu falou de um segundo e meio, né? Mas é humanamente impossível. Estamos falando de três segundos, cinco segundos. Vamos botar ali cinco segundos. Pra um vídeo, pra um Reels, pra um TikTok. E se isso começar a ser muito? E se, pô, o primeiro frame do segundo tem que ser o ponto-chave do vídeo? Como é que vamos se adaptar a isso no marketing? Cara, não... É difícil isso acontecer, mas... Não vão. Não vão se adaptar. Não. A gente não vai se adaptar a isso. Porque, primeiro, né? É impossível. O olho humano não vai chegar a esse ponto, né? Esses dias eu brincava na gente. Eu falava, mais um pouco as pessoas vão começar a curtir o que tu posta antes de terminar de fazer o upload, né? Porque a galera tá aqui, né? Esperando entrar um post, esperando... Vem conteúdo novo. E sempre vem. Antes de clicar no botão de enviar mensagem do WhatsApp, as pessoas estão esperando a resposta, né? É absurdo. Mas tudo tem que ter um limite, cara. É logicamente impossível a gente chegar muito além do que a gente está a nível de imediatismo. Vão surgir outros problemas, né? Talvez ali na frente a tela já não supra mais. Só a realidade virtual vai suprir o que as pessoas estão buscando. Sim. Só... É, e daí quando a gente entra nisso, a realidade virtual, o marketing dentro da realidade virtual muda completamente, a estratégia muda, o conceito muda. É como tu falou, é o marketing de 5 anos atrás para o marketing de agora para o marketing daqui 5 anos, que vai ser completamente diferente. Outra metodologia, outra... A gente vai entrar lá em metaverso, né, cara? É um pepino o metaverso. É um problema o metaverso. É um problema. E o quão importante é o autocontrole, né, cara? A inteligência emocional de saber, cara, deu. Antigamente eu lembro, em 2019, 2020, uma dica de produtividade que o pessoal falava. No teu Instagram, siga menos pessoas, porque daí quando tu tá rolando feed, vai chegar um ponto que o Instagram vai dizer. Não tem mais. Não tem mais. Era isso. Era isso. Uma vez tinha isso, inclusive, no Facebook também. Tinha isso. Hoje em dia, vem os recomendados... Eu ficava puto da cara. Eu também, cara. Sabe qualquer coisa? Tu atualizava e não vinha nada novo. Olha o ponto que chegava, cara. É verdade. Não, é verdade. Todos esses pontos que eu trago, eu não tiro o meu da reta. Eu sou usuário também. A gente, tá todo mundo nessa. A gente é usuário, a gente vive... Uma vez eu entrava no Facebook, cara, isso há 4 anos atrás, tá? Eu era um moleque ainda. Entrava no Facebook, eu rolava, 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 ficava lá 30, 40 minutos rolando. Aí, não carregava mais. Não carregava mais. Ele travava o Facebook. Aí, eu atualizava. Aí, eu ia. Aí, virou desafio isso aí. Eu atualizava de novo e ia até o fim. Eu atualizava e ia até o fim. Ou seja, o fato de não ter conteúdo desenvolvia mais ansiedade ainda no rapaz aqui. Exatamente. Ele já tava na frente do computador assim. Ele tava assim. Meu Deus do céu. Sabe aquela coisa do carteiro saiu pra entrega? Era mais ou menos isso, entendeu? E é bizarro, cara. E hoje em dia não existe mais. Porque se tu tá no feed... Não recomendado é infinito. Se tu tá no feed, hoje tem o recomendado. Mas se acabasse no feed, tu vai pro Reels e é isso. Acabou. E ali jamais vai acabar. E ali é infinito. Porque ali o Reels coloca todo mundo no mesmo patamar. Faz o teste, tá? Quando tu tiver com o teu celular em mãos aí. E todo mundo que tá assistindo também. Começa a olhar. Analisa os 10 primeiros Reels que tu assisti. Entra no perfil e olha. Tu vai ver perfis de 100 seguidores. 1 milhão e meio de seguidores. 20 milhões de seguidores. 40 seguidores. É isso. O Reels, ele coloca todo mundo no mesmo saco. Tanto que não existe anúncio para Reels. Por enquanto. Ainda não existe ads. Isso é uma das coisas que ainda é legal no Reels. Porque daí pelo menos ele dá... É honesto. O mais honesto possível. Isso, ele ainda dá uma certa oportunidade para criadores iniciais. E isso para mim é legal. Eu acho bem bacana. É, mas daqui um pouco vai vir os anúncios segmentados para ti. Então, vai continuar a ir lá. Exatamente. Então, o Reels, ele coloca todo mundo numa mesma... Naquela maquiagem da mídia social de ser todo mundo do mesmo tamanho. Mas por um lado isso é muito bom. Porque o cara que tá tentando começar num conteúdo. Ele cria algo realmente criativo que chame atenção. Ele tem possibilidade de bombar extremamente. Porque no Reels, o que contabiliza para o algoritmo são os primeiros minutos de alcance, de engajamento, de ações, de conversões ali dentro. Conforme aquilo ali for gerando, ele vai se tornando uma bola de neve positiva para quem criou. Então, ele nunca vai terminar. Não. Ele jamais vai terminar. Porque é todo segundo alguém que tá criando algo. E se não tiver mais nada, ele vai colocar aquela porcaria que o cara que acabou de criar o Instagram criou. Porque ele quer te dar alguma coisa para te assistir. É o que foi programado para fazer, na verdade. Exatamente. Maurício, caminhando para o fim do podcast. A última pergunta que eu quero te fazer. Passa rápido, hein? Passa. Já foi mais de uma hora. Já foi mais de uma hora. Para ver como passa rápido. A última pergunta que eu quero te fazer, na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que tu desse uma dica para as pessoas que estão assistindo isso, que querem iniciar no marketing. Que querem iniciar nesse mercado. Para os teus novos concorrentes. Ou para os teus novos colaboradores. Isso, isso. Na verdade, cara... Vamos pensar do lado positivo. Não, não. Mas eu gosto, inclusive, de pensar em concorrente. Porque tem mercado, cara. Tem mercado. Tem mercado. Eu quero mais é que entre um monte de gente com cabeça positiva para fazer isso existir. Acho que a primeira dica é... Segue a Finis, me segue, faça meus cursos, entendeu? Boa. Afinal, aqui tem um cara de marketing e vendas falando. Então, eu não posso deixar, né? Não pode. É, arroba Maurício, deu um MKT no Instagram, tá? Arroba Finis Comunicação. Depois do Finzinho, a gente dá um tempo para divulgar tudo isso. Então, já tá. Então, depois... Todos os arrobas. Todos os arrobas. Inscrição, tudo certo. Legal. Mas eu acho que a grande dica é o seguinte. Fórmula não existe. Legal. Tá. Primeiro, fórmula de marketing não existe. Porque depende de pessoa para pessoa, depende de segmento para segmento, depende de uma infinidade de variáveis. Se tu quer entrar no segmento do marketing, a nível de entrada de cabeça e compreender ele, entre com visão estratégica, né? Com visão analítica, porém humana, entende? E lembra disso. A humanização, ela vai cada vez mais ser a chave de eu construir um marketing que se diferencie, uma comunicação, uma criatividade que se diferencie, né? Então, o cruzamento entre eu estudar metodologias, teorias que construam um diagnóstico profundo para eu compreender para quem conversar e a partir desse quem eu fazer algo humano, é o grande segredo. Então, assim, cara, assim, quero entrar no marketing, vou começar entendendo como que funciona uma mídia social, como criar um post, como é que eu crio uma arte no Canva, tudo isso é ferramenta, né? Mas são ferramentas de uma essência e a essência é essa. Então, a minha dica é essa, né? A minha dica é invista cada vez mais na humanização, na pessoalização, cada vez menos na robotização, né? E a nível de influenciadores, tem uma infinidade de influenciadores falando sobre, compartilhando conhecimento. Cuida isso. Nesse cara que está falando contigo, se ele está direcionando a tua visão e o que tu está consumindo está te direcionando para algo mais humano ou está te direcionando para algo menos humano, né? Legal. Principalmente é isso. Isso é legal. É um bom cuidado para você ter. Bom, lógica, boa dica, boa dicas, né? Excelência, dicas. Boas dicas. Mas Maurício, novamente, a gente te agradece muito. Cara, eu que agradeço. E para finalizar, divulgai todas as suas redes sociais, empresa e serviço. Ah, vamos lá. Cara, a Fines Comunicação, então, ela é uma agência de Caxias que existe há sete para oito anos. Hoje a gente tem, rapidamente falando, três grandes pilares de atuação. Branding, que é construção e conceituação de marcas. Então, desde criação de logo, manual de identidade e toda a identidade visual das marcas, né? O segundo pilar, que aí sim é marketing estratégico, digital, tudo isso que a gente conversou. E um terceiro pilar, que aí sim é a tecnologia, que é desenvolvimento de sites, é comércios, aplicativos, toda essa parte de tech, né? Então, essa é a essência da Fines, né? Então, essa é a agência. Mas eu, como profissional de marketing, estudioso de marketing, especialista em marketing, enfim, também ministro cursos e produzo conteúdos também referente a isso. No meu Instagram, arroba mauricodeonmkt, né? E hoje eu estou ministrando curso em diversas instituições locais e até online, enfim, diversas coisas interessantes. Agora, tem algo incrível acontecendo aqui para a nossa cidade, que é o Dia Mundial da Criatividade, que ele acontece, obviamente, em todo mundo, né? Ele é um movimento mundial. E anual. E anual. Mas a Caxias está nesse mapa, né? Legal. Ano passado, nós reunimos 1.600 pessoas na Ux em um evento presencial, pós-loucura. 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 E esse ano, quando esse podcast for pro ar, já vai ter acontecido, tá? Já vai ter acontecido. Mas nesse momento que a gente está gravando é depois de amanhã. Eu vou ter três workshops para ministrar lá, eu estou... A expectativa é a gente bater pelo menos duas mil pessoas. Caralho. Sim, legal. Então, Caxias está no radar da criatividade. Legal. E eu estou no radar de Caxias. Então, é por aí, tá? Então, a Finis e o Maurício estão aí e tudo que vocês vão ver lá dentro depois é produto da Finis, é produto meu. Então, está tudo em casa. E a Finis tem Instagram? Tem, tem. É arroba finiscomunicação. Site? finiscomunicação.com.br Vai estar tudo na descrição, né, Bruno? Está tudo na descrição. É isso aí, Maurício. Novamente, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, demais. Tudo que a gente conversou aqui, tudo que tu falou também é minha paixão. Adoro marketing. Ele trabalha no blog, inclusive. É, então a gente está nessa paixão mútua. Muito obrigado pela tua participação. Cara, eu que agradeço. E é isso. É isso. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado ao teu tempo, ao teu conhecimento. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu também. Isso aí, eu ia dizer. Deixa o like, se inscreve, segue o Maurício e a Finis. Tudo que ele deixou na descrição. Sigam lá. Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. A gente está em todo lugar. É para o podcast em qualquer lugar. É para o podcast em qualquer lugar. E é isso. Muito obrigado. E é isso. Tchau.